Você tem uma coisa mais intimista, a gente buscou muito essa relação do intimista, mesmo sendo uma grande escala. A privacidade de cada um foi a primeira coisa a pensar. Cada um tem um terraço, um acesso grande a livre para ter essa vista, para ter contato com o ar externo, para ter essa ligação com o meio ambiente, acho muito importante. Isso traz muita luz natural dentro dos apartamentos residência. Esses terraços também recuam um pouquinho a parte do apartamento da fachada, justamente para ter uma certa privacidade. Então você não tem um lobby central com muita gente, muitas pessoas. Cada um tem uma entrada quase privada.